Nosso convite, a gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já. Olá, seja muito bem-vindo. 13 de julho, quinta-feira, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 4 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PL, para conversarmos sobre o primeiro semestre legislativo. Bom dia para você, vereadora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Jacarei. Bom dia, eu que agradeço o convite novamente. Claro, sempre um prazer recebê-la. E, bom, gostaria de começar o nosso programa perguntando um pouco para você como que está sendo essa janela legislativa, digamos assim, os trabalhos não param, como que andam as atividades do seu gabinete? Não para, né? O que a gente tenta é tentar descansar um pouco, mas a gente não consegue, tanto que eu estou aqui hoje. continuando praticamente normal, tá? Só que o horário fica um pouquinho mais flexível, né? A gente está com evento também, mas não para, porque tem que ter pessoas precisando da gente, liga e munícipe. Então, não adianta, continua praticamente da mesma forma. A única coisa que a gente fez, fazendo uma observação para quem está em casa, o WhatsApp, geralmente na época de julho e geralmente na época de janeiro, quando é recesso, a gente tira do ar um pouco para eliminar algumas coisas, não é? Para poder voltar, porque senão começa a emperrar o WhatsApp, a gente não consegue responder. Então, você que está em casa, que tenta falar com a gente, a gente deixa um bilhetinho lá, tá? Para você estar entrando em contato direto com o gabinete no 3955-2208 ou você comparece. Gente, é muito bom quando vocês vêm pessoalmente conversar, porque por telefone, às vezes, sabe, a pessoa não entende muito bem o que está explicando, né? Às vezes, fica até aborrecida com algumas coisas que não consegue entender. Pessoalmente, a gente consegue atender muito melhor. É, e esse recesso, até para os munícipes também entenderem, né? É uma pausa nas sessões ordinárias, mas o gabinete segue em aberto, né? O gabinete segue em aberto. Só as quartas-feiras que não tem a sessão, mas a gente continua da mesma forma. Muito bem. Vereadora, eu gostaria agora também de falar um pouco sobre a audiência pública, né? Que a Câmara sediou no último dia 4, acerca da Lei Paulo Gustavo, né? Que permite a captação de recursos do Ministério da Cultura, né? Para artistas aqui da região. Queria te perguntar qual é o balanço que a senhora faz dessa reunião que você participou aqui no plenário da Câmara. Tá, eu achei muito bacana. Eu acho que por Jacareí, por ser uma cidade de 240 mil habitantes, a gente conhece muitos artistas, né? Eu não tenho intimidade com todos, mas a gente ouviu falar, a gente conhece de feiras, exposições que tem aqui em Jacareí. E eu vejo, assim, às vezes, a revolta de algumas pessoas. Você vê na internet isso, né? Com aquela lei do... Me recorde, por favor, a lei federal... Ronô, como é que fala? Rouanet? Rouanet, obrigada. Desculpa, viu, gente, que eu não falo muito esse nome, eu acabo esquecendo. Então, você vê a revolta das pessoas, às vezes. Por que não? Porque ficar dando para os artistas e tudo mais. Gente, tudo depende do ponto de vista. É que eu falo, uma causa não anula a outra, não é? A gente tem que observar e dar importância para todas as áreas. Então, muitos artistas estão aí sem serem percebidos pelo poder público. Então, eu acho que tem sim, eu achei muito bacana, eu acho essa verba muito bem-vinda, porque a cultura faz parte de todo município, faz parte de todo estado e do Brasil inteiro. Então, eu achei muito importante e que vai agregar muito aqui no nosso município. E, claro, foi uma audiência até para promover a transparência acerca desse assunto. Sim. Tivemos aqui representantes da Fundação Cultural, outros vereadores, além da sua participação. Então, eu acho que foi um debate bem amplo. Sim, eu acho bacana. Outra coisa, gente, participem mais da política. As pessoas ficam em casa julgando muito, ouviu falar. Que bacana se muitas pessoas estivessem aqui na audiência pública ou estivessem assistindo. Hoje, por exemplo, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente aqui. Muitas pessoas poderiam conhecer mais a Sônia Patas Amizade, saber mais o trabalho, o porquê que eu estou aqui, as conquistas já realizadas. Mas as pessoas, às vezes, não querem se envolver na política, mas querem tirar suas conclusões. Então, participem mais. A audiência pública é justamente audiência pública, é para as pessoas participarem. Então, participe, que assim você pode tirar até suas dúvidas naquele momento. Sim, sim. É até importante a gente sempre reforçar isso, porque a TV tem esse papel de levar também a informação para lá. Mas as galerias da Câmara, muitas vezes, ainda estão vazias, quando tem uma audiência, sessão ordinária. Então, é realmente bacana a gente sempre reforçar esse convite para o munícipe, para sempre estar aqui por perto, de olho, no poder legislativo, que é muito importante. É, o plenário, eu acredito que não é só para vir reivindicar. Sim, sim. Não é colocar cartaz, enfim, reivindicar o que é direito de todo mundo. Mas também para conhecimento próprio, né? Conhecimento, acrescentar um pouco sobre a política da sua cidade. Com certeza, vereadora. Eu vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar. E mudando um pouquinho de assunto, a prática de esportes coletivos tem crescido aqui em Jacarei. Pensando nisso, o vereador Dude, do PL, enviou uma indicação à prefeitura a fim de aumentar a oferta deste tema aqui na cidade. Confira detalhes na reportagem. Encontrar os amigos para uma partida de futebol, basquete ou vôlei é uma prática comum entre os jacarienses. Para o Lucas, o esporte ajuda até no trabalho. É importante tanto para a saúde, física, mental, para se manter no meu estado. E eu acho que ajuda bastante, até no meu trabalho. Eu tenho mais condição física para aguentar. A mais que eu trabalho de manhã até a noite, eu acho que ajuda bastante. Nossa equipe esteve em um ponto da cidade, que costuma receber um grande número de adeptos a práticas esportivas para saber sobre a demanda no município. Acabar afastando um pouco do sedentarismo dos jovens, que hoje em dia é mais tecnologia, então o pessoal gosta mais de ficar sentado no celular jogando. Mas eu acho que a importância do futebol, do esporte em si, é para a área da saúde. O esporte coletivo é muito importante por conta de vários fatores. Primeiramente da minha saúde, eu tenho o ligamento do joelho rompido. Então isso fortalece mais o meu joelho e a minha estrutura física. Já para o pessoal é mais o esporte comunhão, para a gente ter uma comunhão, para a gente ser feliz, alegre. O futebol nos traz isso. Graças a Deus aqui em Jacarei tem bastante centros que a gente pode se encontrar para jogar bola, tanto no Parque Brasil, no Parque da Cidade. Pensando em ampliar essas oportunidades, o vereador Dudi, do PL, enviou à prefeitura uma indicação visando a implantação de um programa de atividades esportivas para pessoas adultas. Então existe um nicho, existe um grupo de pessoas, grupos de pessoas na cidade que gostariam de realizar atividades físicas coletivas, em grupos, atividades permanentes, como basquete, voleibol, handball. Eu acredito que o educador físico, dando esse direcionamento, eu acho que seria de muita relevância para as pessoas. De acordo com o parlamentar, a cidade tem potencial de ofertar mais opções para esse público. O poder público tem a possibilidade de oportunizar a ampliação desse serviço para mais pessoas. Então, quer dizer, se você tivesse atividade física ofertada no bairro, mais próximo das pessoas, com certeza vai levar para que elas façam atividade física. A TV Câmara procurou a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação para entender sobre as dificuldades de atender algumas demandas. Para atender modalidade esportiva é um leque de situações. Como eu falei, depende de locais, depende de professores, depende de materiais, depende de algumas demandas. Mas nós estamos ampliando, inclusive esse ano até na categoria adulta, né? Nós temos a Independência da Federação Paulista de Basquetebol, que nós jogamos a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 18, que por sinal, há 31 anos não existia a equipe sub-18 na cidade, agora nós temos uma equipe de basquetebol sub-18, nós temos o adulto disputando liga e tudo isso é mantido pela Secretaria de Esportes e Recreação. De acordo com o secretário, faz parte da missão do governo criar oportunidades para todas as idades. Hoje a Secretaria de Esportes disponibiliza de 33 locais para atendimento de público adulto, são 19 modalidades esportivas que nós trabalhamos com esse público adulto. Nesse projeto estão envolvidos 38 profissionais de educação física e temos aproximadamente 3 mil alunos nessa faixa etária adulta. As demandas, sugestões e reclamações podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. A Secretaria de Esportes e Recreação sempre está de portas abertas, é um imenso prazer receber os munícipes, nós ficamos aqui no antigo Hotel Piazza, sempre estaremos lá, se caso eu não estiver, nós temos os dois diretores, o Edivaldo e o Felipe, nós temos os supervisores que são responsáveis pela gestão das modalidades esportivas. Então, fica um convite, aquelas pessoas que quiserem informações, inclusive sobre esses 33 locais, sobre essas 19 modalidades, nos procurem ou liguem para a Secretaria de Esportes e Recreação que teremos o maior prazer em atendê-los. Muito bem, agora voltamos a conversar com a nossa convidada de hoje, a vereadora do PL, Sônia Patas da Amizade. Vereadora, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o projeto da Tampinha Solidária, que é um projeto que você está envolvida já há algum tempo, recentemente até o Eduardo, nosso repórter e colega aqui da TV, foi fazer uma matéria na escola Benedita Freire e para comentar um pouco até dessa participação dos alunos nessa arrecadação, queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, como que surgiu também essa ideia. Tá, esse projeto eu descobri por acaso, tentando solucionar o problema dos protetores independentes que não podem receber ração através de emenda impositiva que eu envio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse pessoal que resgata animais e não tem ajuda do poder público com relação à ração? E aí eu fiquei sabendo desse projeto Tampinha Solidária em Mogi das Cruzes. Eu fui até lá, um projeto imenso, com uma sala imensa, com mesas, enfim, uma sala montada para Tampinha Solidária. E eu falei, nossa, que projeto bacana, porque além de você ajudar a causa animal, você também auxilia o meio ambiente com relação à poluição, digamos assim, de plásticos, né? Porque a tampinha se perde no meio ambiente, porque isso é muito pequenininha, né? E eu achei muito bacana o projeto. Conversei com a Secretaria do Meio Ambiente aqui na época, o projeto foi aceito e a gente começou. O mais bacana é que, infelizmente, você sabe que tudo demora para pegar, né? Pegar, digamos assim, algumas escolas realmente já abraçaram o projeto, mas a que é mais dedicada é a Escola Benedita Freire, que faz um trabalho maravilhoso, né? Através da Sibéria, os professores que trabalham lá. Nossa, é uma quantidade enorme de tampinhas que eles recolhem, as crianças separam e é muito bacana. Então, essas tampinhas arrecadadas em pontos da cidade, ela é revendida, né? Pela prefeitura, que fez uma parceria com uma empresa aqui em Jacareí. E é revertida em ração, já retorna em ração. E essa ração é distribuída para os protetores independentes que trabalham no projeto separando as tampinhas. Então, é muito bacana. É, realmente tem até o intuito de ajudar, né? Então, realmente, e a tampinha, geralmente, né? As crianças devem ter em casa, os pais, a família pode juntar numa sacolinha e depois levar para a escola. Caso algum munícipe tenha condições de juntar, pode trazer no seu gabinete? Tem algum ponto específico? Pode trazer aqui no gabinete, que a gente encaminha, né? Ou também pode levar direto no Parque dos Eucaliptos. Lá no Parque dos Eucaliptos tem a sala verde, que é a sala da tampinha solidária, né? Não tem nenhuma especificação, nada, mas eu vou ver isso agora, né? A partir de agosto, para que seja colocada uma placa, alguma coisa, né? Para receber direto lá. Mas já está recebendo já. Ah, legal. Tem até um lugar específico. Tem. Então, o pessoal é legal. Para separar. Bem importante, bem bacana também a gente ressaltar isso. A Expo Agro, você tinha comentado, né? Que até seu gabinete está se movimentando nesses últimos dias, principalmente aproveitando essa janela legislativa, com essa grande feira agrícola, né? Que vai começar aqui na cidade e na qual teremos uma banca lá. E a tampinha solidária vai ser também um importante projeto, né? Que estará dentro dessa feira, né? É, justamente essas pessoas que fazem o projeto Tampinha Solidária é que estarão na barraca, né? Para realmente ajudar a ter verba para comprar pirulito, né? Presentinhos, digamos assim, para essas crianças que ajudam na tampinha solidária. E uma parte desse dinheiro vai ser revertido, né? Para a causa animal. Então, é muito bacana também esse trabalho, porque envolveu ali a tampinha solidária e a causa animal, né? Então, essa barraca é para isso. Compareça lá, gente. É, e é um festival que vai trazer pessoas daqui da cidade, de fora, né? Então, vai ser bem movimentado. Muitas pessoas podem, né? Conhecer o projeto também, passar por ali e ajudar, né? Sim, e levar as tampinhas lá também. Sim, né? Pode levar as tampinhas. Muitas vezes a pessoa já vai de casa para lá, né? Já sabe da existência do projeto que vai ter um local para depósito ali. Então, é só levar. Isso, é só levar e deixar lá na barraca que a gente depois transporta. Muito bem. Vereadora, vou pedir licença novamente. Logo mais voltamos a conversar. Porque a Prefeitura de Jacareí, através da Secretaria de Esportes e Recreação, promove entre os dias 14 e 21 de julho o Recreaparque. O evento, realizado no Parque da Cidade e localizado na região central aqui de Jacareí, promete muitos jogos, dança, oficinas, entre outras atividades recreativas. A programação tem início às duas horas da tarde, com diversas atividades que estimulam a integração e socialização entre as crianças. Todas as atividades e oficinas são acompanhadas por profissionais da Prefeitura de Jacareí. Você pode conferir a programação completa no site da Prefeitura Municipal. E membro da Rede Municipal de Ensino, Alan Pelogia, fez parte da Comissão de Seleção Brasileira de Futsal Feminino, disputando o Torneio Internacional de Xancherê. Ele sagrou-se como campeão de maneira invicta. Confira detalhes na reportagem. Representar o país é uma oportunidade para poucos. Alan Pelogia, professor de futsal feminino da Secretaria de Esportes de Jacareí, sagrou-se campeão como analista de desempenho da Seleção Brasileira no Torneio Internacional de Xancherê, disputado em Santa Catarina. O professor da cidade conta que iniciou sua trajetória no esporte através de um trabalho de conclusão de curso. A Prefeitura tinha acabado de iniciar um trabalho com o futsal feminino, na época o professor Luiz Fabiano, que era o técnico. E eu procurei ele para ter uma ajuda na confecção do trabalho de conclusão de curso. E acabou que, nessa conversa, gerou o convite para que eu fosse auxiliar técnico dele na equipe feminino adulta e sub-20 que tinha da Prefeitura de Jacareí em 2009. Aí, desde então, não parei mais. Enfrentando Bélgica, Bolívia, Venezuela e Paraguai, o torneio demandou uma análise minuciosa do comportamento das adversárias. Sendo preciso entender o padrão apresentado em cada jogo. O campeonato também representou um marco histórico para a modalidade. Pela primeira vez, uma decisão do futsal feminino foi transmitida em TV aberta para todo o país. Esse campeonato em Xancherê foi um torneio preparativo para a Copa América, que vem em setembro. E o formato bem parecido, onde tinha jogos todos os dias. Os dias que a seleção brasileira folgava, tinha jogos do mesmo grupo. Então, tinha que estar ali filmando os jogos dos adversários para estar analisando o modelo de jogo do adversário. Recortar ali os prós e contras para passar para a comissão técnica. Então, foi bem mais corrido do que de costume. Mas uma experiência que vai agregar bastante. E os resultados dentro de quadra mostram que as análises surtiram efeito. A seleção brasileira foi campeã de maneira invicta, vencendo os quatro jogos do torneio, marcando 19 gols e não sofrendo nenhum gol dos seus adversários. O trabalho realizado nas quadras de Jacareí e pelo país foi reconhecido por membros da Casa Legislativa. Como o vereador Paulinho do Esporte, que protocolou uma moção congratulatória, visando reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelo analista da Seleção Brasileira de Futsal. É de tamanho e importância, né? Ele ser convocado para a Seleção Brasileira Feminina e mostrar a Jacareí para o Brasil, para o mundo, a importância de termos um representante. Isso mostra a grandeza do Jacareí no setor do esporte. O Jacareí deu um grande passo no esporte no geral. Reformas de quadras, professores, apoio total no esporte de Jacareí. O sonho agora é se manter como um membro fixo da Seleção Brasileira e permanecer como parte do time que elege os melhores jogadores e jogadoras do mundo no futsal. Tudo isso sem se esquecer daquelas que são o futuro do esporte no país. Agora voltamos a falar com a vereadora Sônia Patas da Amizade, convidada do Bom Dia Jacareí de hoje. Vereadora, a gente estava até conversando enquanto estávamos assistindo a matéria sobre o hospital veterinário. O Jacareí tem condições de ter esse hospital daqui a algum tempo? É um projeto que você ainda está estruturando, né? O que você pode dizer sobre esse assunto para a gente? Então, gente, eu acho assim, a gente que está na causa animal, a gente sabe como é caro, né? É muito caro. Porque a gente resgata animais praticamente todos os dias. Nem tanto resgate, que a gente não tem abrigo, mas a gente presta muita assistência veterinária. Não dá para ajudar todos, né? Tanto que eu falo, muitas pessoas ficam aborrecidas, porque algumas ainda acham que eu fui eleita para recolher cachorro, e não é esse o objetivo. Então, é políticas públicas. Tanto que uma das políticas públicas é correr atrás do hospital veterinário agora. Porque a gente entende que as pessoas precisam. E, geralmente, quem procura a gente, lógico, são pessoas tutores de baixa renda, que não têm condições de pagar uma cirurgia, de estar levando no veterinário, né? Essas pessoas que têm grandes dificuldades e que gostam muito do seu animalzinho. Então, hoje, a maioria das cidades, que eu falo a maioria assim, né, gente? Não é 90%, mas eu creio que uns 60%, 70% das cidades já estão com um hospital público. E Itacoaquecetuba já tem hospital público, Tabaté já tem hospital público. Se eu não me estou enganada, Caçapava também já tem hospital público. E eu estive em Osasco visitando. Lá são dois hospitais públicos em Osasco. Está certo que Osasco tem quase um milhão de habitantes. Eu acho que até São José dos Campos também é uma pena, porque eu nasci lá, está tão atrasada na causa animal, né? A gente não vê movimentação lá, os protetores sofrem porque não tem um vereador da causa animal lá. Fizeram a parceria, né? Se eu não me engano, com a Anivap, mas parece que não deu muito certo. Enfim, eu acho que todas as cidades têm que ter para poder sanar essas dificuldades das pessoas, né? Com relação aos seus animais de estimação. E como eu disse, ah, mas aqui a gente não tem hospital público, vai pensar em animal? Uma causa não anula outra, não é? Uma causa não anula outra. Então, nós precisamos de um hospital público para humanos, digamos assim, com certeza. Mas também nós precisamos de um hospital público para animais, não é? Eu acho assim, o que falta são vereadores, não é? Talvez lutar por uma causa como eu faço. Não estou criticando, tá? Porque eu não sou de fazer isso. Mas é assim, quando eu falo da causa animal, as pessoas falam, por que você não vai cuidar de criança? Por que você não vai cuidar de idosos? São poucos que falam isso. Mas são coisas que machucam a gente, porque tem mais 12 vereadores aqui. Eu sou da causa animal e nunca neguei isso. A minha luta principal é eles. Isso não significa também, quem segue minhas redes sociais sabe, que eu também atiro para todo mundo é lado, né? A gente trabalha em todos os sentidos. Mas essa é a minha causa. Então, eu estou indo atrás de uma coisa que realmente algumas pessoas cobram e quem ama o seu animal de estimação sabe da importância disso. Sim, é um tema relevante, mas como a gente tinha até conversado, né? Quando eu ainda estava assistindo a matéria, estava contando um pouco sobre o hospital, é um projeto a longo prazo, né? Então, realmente, quem sabe uma emenda de algum deputado também possa vir custear, né? Então, é um projeto realmente que precisa ser bem estruturado, né? Isso, tem que ser bem estruturado, nada de ser feito com pressa. Não é que eu falo, posso falar até das carroças, né? Aproveitando o gancho, muitas pessoas falam também, ah, você não vai tirar carroça, faz uma leita... Gente, não é assim. Atrás desse problema das carroças, tem um problema social, tem um problema que as pessoas vão abandonar seus cavalos, não tem onde colocar, né? Eu estive também, essa semana, estou pensando em um outro projeto aí também para ter o acolhimento desses cavalos, sabe? Mas tudo isso depende de quem? Do outro lado da rua, depende do prefeito, depende do executivo, né? Demonstrar mais vontade, mais ainda do que estar demonstrando para poder resolver esses problemas. E com relação à vacina V10, vereadora, o que você poderia trazer de novidade para a gente? Tá, é isso que eu, como eu falei, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que são políticas públicas, né? Então, uma das políticas públicas é essa, a gente está trazendo novamente, né, através de emenda impositiva que eu enviei, a terceira campanha de vacinação V10 importada gratuita e quadro para felina. Qual a importância? Gente, sinomose é uma das doenças que mais matam os animais, principalmente pessoas que não têm condições financeiras de levar seu animal no veterinário. Por quê? Porque é uma vacina que custa em torno de R$ 90 a R$ 100, não é dada gratuitamente. Apesar que eu acho que deveria, porque ela protege o animal contra sinomose, leptospirose, que é uma doença que transmite aos homens, então é uma zoonose, hepatite, que também é uma doença que transmite aos humanos, que é uma zoonose, né? Então, eu acho que deveria ser gratuita, mas não é. Então, nós vamos estar fazendo a terceira campanha, só que agora com uma novidade, não é? Antigamente, a vacina era distribuída para todo mundo, independente das condições financeiras. Eu fiz um projeto de lei que foi aprovado, que somente pessoas, tutores de baixa renda, é que vão poder ter essa vacina. Então, é isso. Eu acho que somente quem não pode pagar é que pode ter essa vacina e qualquer coisa que o poder público venha oferecer. Essa campanha já tem uma data para acontecer, ainda não? Como que vai acontecer? É, ontem eu conversei com a diretoria de proteção aos animais, que é responsável pelas emendas, né? Que eu envio para a Secretaria do Meio Ambiente, já vai entrar em licitação. Quer dizer, não é para agora, tá, gente? Tudo demora, né? No executivo, ter licitação, se não tiver briga na licitação, enfim, né? Recorrer e tudo mais. Mas, eu creio que no máximo, daqui a uns dois meses, né? Estou chutando alto, tá? Que aconteça a terceira campanha de vacinação. Mas, então, é importante também que os munícipes possam estar acompanhados nas suas redes sociais, enfim, para estar informados acerca desse assunto, né? Eu sempre posso. Quando for sair a vacinação, eu posso lá. Tal dia vai ter a vacinação, né? Ou dá uma ligada no gabinete, mas vai demorar um pouquinho ainda. Certo. Vereador, a gente vai fazer uma breve pausa e vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente volta a conversar sobre os assuntos legislativos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o site Adote. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E por meio da Secretaria Municipal de Educação e mais sobre esse profissional, Eliane, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.net. E aí 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 8 e 9, das 7 da noite até às 10 horas da noite. E agora a gente volta a falar com a vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PL, convidada de hoje do Bom Dia Jacarei. Vereadora, nesse segundo bloco, eu queria que você fizesse um balanço sobre o primeiro semestre que tivemos aqui. A casa aprovou medidas importantes, como a LOA, também tivemos proposituras de sua autoria aprovadas, uma delas, por exemplo, a fixação de cartazes acerca da vacina anticio, de conscientização a esses tutores que aplicam essa vacina, esse medicamento em seus animais. E também a gente pode comentar um pouco sobre o reajuste dos servidores, que também ocasionou reivindicações aqui no plenário. De modo geral, como que você faz um balanço acerca desse primeiro semestre de votações importantes aqui na cidade? Nossa, gente, como passa rápido, né? Nossa, voa o tempo. Parece que foi outro dia aí que que estava ocorrendo a eleição, né? Ontem eu estava comentando com meus pais, meu pai, nossa, Sônia, já está acabando, né? O ano que vem já tem eleição de novo e vamos que vamos, né? Porque é o que eu falei, a gente comentou sobre hospital público, eu só quero sossegar quando eu conseguir hospital público. Então, a nossa gestão é sempre muito agitada, porque eu estava falando para você também no intervalo que a gente vem programado para uma coisa, né? Não, amanhã é tudo bonitinho na agenda. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Sônia, pelo amor de Deus, tem um cachorro aqui, se a gente tem condições de ajudar aquele animal, a gente larga tudo e vai, porque o animal é o mais importante. Outro dia eu faltei numa reunião e vieram me questionar por que eu faltei na reunião. Eu falei, eu faltei porque fui resgatar o animal, entendeu? E é difícil as pessoas compreenderem, mas o animal, gente, ele está na frente para nós de qualquer coisa. A gente jamais vai falar não se a gente puder ajudar algum animal. Então, realmente, a gente tem uma vida aqui no gabinete muito agitada, né? Hoje, por exemplo, eu estou sozinha aqui porque estão fazendo trabalho externo, né? Foram ver um animal para mim, né? As minhas assessores, que também são da causa animal. Então, é muito agitado. Com relação aos projetos, você tocou em dois projetos, né? Que eu realizei aqui, que foi o do... Que você me perguntou agora? Da vacina... Da vacina de CIO. Gente, esse projeto, tá? O executivo até foi contra, mas graças a Deus ele era contra, né? Mas ele foi aprovado. Por que eu realizei esse projeto? Porque eu resgatei uma cachorra chamada Chiara, né? Uma cachorra linda. E ela estava com uma protusão vaginal. O que é isso? Toda a vagina dela estava para fora, tá? Nós levamos ela no veterinário. E o que foi relatado para a gente? Qual o diagnóstico? Que talvez tenha sido uma vacina anti-CIO, porque ela foi castrada antes de fazer a cirurgia para essa obstrução vaginal. Ela estava prenha, né? Tinha embriões dentro dela. Então, esse problema geralmente acontece depois da vacina de CIO. Foi o que o veterinário passou para a gente, tá? Não sei se eu estou falando besteira, mas foi isso que foi passado para a gente com relação a isso. Então, a gente sabe de muitas cadelas que são bombardeadas com essa vacina de CIO e ela é uma bomba de hormônio. E aquilo leva a problemas de mama, tumores de mama enormes, né? Aquele tipo de romper a pele mesmo. E as pessoas, geralmente, quem leva para tomar essa vacina, que é vendida assim, porque tem período para essa cadela tomar o medicamento, o tutor não sabe, porque não é passado para ele. Então, ele vai lá de mês em mês, 15 em 15 dias. Não é assim, você não pode fazer isso. Mas toma sem levar no veterinário para ter a ciência. Toma, é indiscriminada, entendeu? Vende sem receita médica. Então, é o que eu falo. Ah, vai ter fiscalização? Vai, é a minha. É a minha, porque eu acho que o poder público deixa muito a desejar com a fiscalização. Ah, geralmente não tem denúncia? Ok, mas eu acho que não custava nada dar uma fiscalizada nas nossas leis de vez em quando, fazer um cronograma, entendeu? Esperar ter denúncia. Então, eu falei que vou denunciar um monte de coisa. Eu mesma vou denunciar e vou exigir que seja averiguada, né? Então, só vai poder vender agora a vacina de CIO com o receitório veterinário. E vai ter que ter lá a plaquinha. Eu vou fiscalizar isso, tá? Nas casas de... Estou só esperando regularizar para poder colocar a plaquinha avisando da vacina de CIO, tá? Vai funcionar? A gente não sabe, né? Os vereadores fazem as leis e a gente tem uma super boa intenção. Agora, vai do munícipe também participar. O munícipe também ajudar a descobrir aonde está vendendo essa vacina de CIO sem receita médica. Todo mundo pode fazer o teste. Chega lá no lugar e fala assim Ah, eu queria dar uma vacina de CIO na minha cadela. Você tem? Tem. Precisa de receita médica? Não. Sônia, olha, tal lugar está vendendo vacina de CIO sem receita médica. A população tem que ajudar na fiscalização, né? Porque também o Poder Executivo poderia fiscalizar mais. Mas, porém, também precisa de ajuda na hora de denúncia. Denunciar maus tratos de animais pelo 08 mil. As pessoas, às vezes, não querem fazer. Denunciar... Ter conhecimento das leis. Porque muitas pessoas não têm conhecimento das leis também. Então, realmente é importante... É uma soma de forças ali, né? Um lado, como no seu caso, no lado da política de promover uma lei. Sim. E o restante, né? Tanto... E também, claro, dos vendedores, né? De se adequarem, de entenderem também que é importante... É, e outra coisa também. O município não é só dos vereadores, né? Muita gente fala assim Ah, eu vou ter você, você tem obrigação. Eu tenho obrigação, mas você também tem como munícipe. Sim. Nós ocupamos o mesmo espaço, a mesma cidade, o mesmo bem que eu quero. Todo mundo tem que querer. Não adianta 13 vereadores aqui rachando para fazer as coisas e o munícipe não tem essa participação. Então, tem que conhecer cada vereador, tem que conhecer o trabalho do vereador, ver a importância de cada um. É assim que funciona a política. Ah, eu vou votar na Sônia, tá? Você vai votar em mim. Por quê? Eu quero que vote em mim sabendo que eu faço um bom trabalho. Né? Eu acho que é isso. Eu estou aqui, eu tenho uma causa, é por ela que eu luto e vou continuar lutando. Estando ou não estando aqui. Eu estar aqui só facilita as coisas, né? Sim. Mas, realmente, é, bom, o recado está dado, né? Está dado. É isso aí. Vamos conhecer mais a política e saber o que os vereadores fazem. É isso mesmo. Mas, realmente, eu acredito de modo geral também que esse tema da fiscalização realmente que você tocou é muito importante, né? Porque não só até nos seus projetos, né? Temos aqui três vereadores, então, o projeto de todos, muitas vezes, né, mesmo aprovado, sancionado pelo prefeito, ainda carece de uma fiscalização adequada, né? Então, por exemplo, tem a minha lei também, que foi também desse ano, que eu me lembrei agora, do restaurante, né? Ah, você entra no restaurante e não tem preço. Tem que ter preço, gente. Ah, mas, nossa, que lei boba. Não é boba. Não é boba. Tem gente que não tem condições de pagar, entra no restaurante e passa vergonha. Eu não faço um projeto de lei sem ter exemplos. Sempre alguém comenta alguma coisa comigo. E esse negócio de restaurante, eu percebi, porque eu fui almoçar com meus pais no restaurante e foi o olho da cara. Se eu soubesse que ia ser aquele valor, eu não tinha entrado. Mas não tinha o preço na porta. Todo restaurante por quilo, não é? Ele tem que ter hoje o preço na porta quando você vai entrar, tá? Então, se a pessoa tem o conhecimento dessa lei, ela fala, nossa, aqui não tem. Já faz a denúncia. Porque pra ele pode não ser importante, mas pra aquele que não tem muito dinheiro, ele não precisa entrar e passar vergonha depois. Fala, não, aqui eu não quero almoçar. É um direito que ele tem, é direito do consumidor. Entendeu? E ele pega e vai embora. Agora, se a pessoa não tem conhecimento da lei, então fica. Sim. Mas é o lado que eu tinha comentado, das pessoas também terem noção dos projetos e das leis municipais aqui da cidade, que estão em vigor, pra que elas possam também cobrar seus direitos a partir disso. E outra coisa, posso fazer só uma observação? Outra coisa, gente, que tá em casa. Eu vejo, assim, muitos comentários também das pessoas, né? E vejo mesmo, tá? Não é mentira, não tô inventando, não. Tem gente que inventa pra ilustrar, né? Não tô inventando, não. Ai, mas vereador só põe nome de rua. Mas tem que ser nós. Tá, gente? Pra se colocar o nome numa rua, tem que ser através de um vereador. Não tem outro meio. É isso que a pessoa, isso seria importante as pessoas saberem também. Eu, por exemplo, agora vai entrar um projeto, doutor Tales, sabe? É, então, ele foi a óbito, tudo, né? A gente só pode homenagear pessoas que foram a óbito. Então, mas a gente, a gente que tem que escolher o nome, né? Então, não tem jeito. Então, as pessoas, o que eu falo, é falta de conhecimento. do que o vereador pode fazer, do projeto que ele pode fazer, o que tem que passar pela Câmara, né? Que a gente tem um jurídico aqui que vai determinar se aquele projeto é constitucional ou não. Então, tem todo um processo até aquele projeto chegar no plenário pra ser votado. Sim, a atribuição do vereador, né, vereadora? Então, seria bacana se todo mundo tivesse conhecimento disso. É isso aí. Lembrando, é claro, que nós estamos ao vivo, né? Então, na próxima entrada, na conversa com a vereadora Sônia, se você tiver alguma pergunta, enfim, pode fazer pra gente em nossas redes sociais. Porque até sexta-feira, as crianças podem participar da programação da segunda edição do Eco Kids, evento promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Por meio do NEEA, o Núcleo de Educação Ambiental, no Viveiro Municipal Seu Moura. Serão três horas diárias onde as crianças vão conhecer o viveiro e todo o seu circuito de tecnologias sustentáveis do NEEA. Para participar do Eco Kids, a criança deve estar obrigatoriamente acompanhada dos pais ou de um adulto responsável. Você confere a programação e os horários no site da Prefeitura Municipal, que é o jacari.sp.gov.br. E, mudando de assunto, encontre seu companheiro de quatro patas. Jacarei lançou o site Adote, que torna a adoção de animais mais fácil do que nunca. Confira mais detalhes na reportagem. A Prefeitura de Jacarei lançou o site Adote, com o objetivo de facilitar a divulgação e a busca por cães e gatos que estão à espera de um lar aqui na cidade. Isso também facilita, porque não são só os nossos animais. Tem muitas ONGs e protetores, que tem vários animais já disponíveis para adoção. Às vezes, o animal que a pessoa busca não está com os animais que estão com a gente. Então, a gente procura também disponibilizar as fotos dos animais que estão com as ONGs e os protetores, para ajudá-los também nessa parceria com relação à adoção. O site Adote conta com uma galeria de fotos dos pets que estão prontos para serem adotados juntamente com as características do animal, como idade, comportamento e suas necessidades. Por melhor que os animais estejam cuidados com a gente no abrigo, com questão de saúde, alimentação, mas não é um lar, não é a casa dele. E os cães e gatos, eles são animais que eles gostam muito da companhia do ser humano. Então, quando um animal fica muito tempo dentro de um abrigo, isso, querendo ou não, acaba deixando o animal muito mais carente. Essa questão da socialização às vezes acaba dificultando um pouquinho porque o animal fica muito tempo sem ter aquele laço familiar com alguém. E a partir do momento que a gente encaminha um animal para adoção, a gente consegue estar atendendo outro chamado de algum outro animal que está na rua precisando de cuidado. Os animais disponíveis para a adoção são cuidadosamente preparados antes de serem entregues aos seus novos tutores. Eles são castrados, microchipados, vermifugados e vacinados, garantindo sua saúde e bem-estar. É muito importante estar fazendo a adoção dos animais, até porque eu, que trabalho aqui no centro da cidade, acabo vendo muitos animais abandonados na rua, passando fome, em condições pouco deploráveis. e eu acho que esse site que foi criado pela prefeitura, ele vai ajudar muito a pessoas que gostam de adotar animais e não tem onde encontrar eles. Eu acho que é um bom recurso para as pessoas optarem, escolherem, conhecerem o bichinho, pelo menos terem uma ideia de tamanho e, sobretudo, da responsabilidade, porque um bichinho não é para uma semana, é para sempre. De cãezinhos fofos a gatinhos brincalhões, adotar um animal é uma decisão que enche o coração de alegria e traz uma infinidade de movimentos divertidos e inesquecíveis para a sua família. Eles estão esperando por você, para dar a eles o amor e o conforto que merecem. Para mais informações e para conhecer os animais à espera de um novo lar, visite o site adote em jacarei.sp.gov.br barra adote. Muito bem, voltamos a falar com a vereadora Sônia Patas da Amizade do PL, convidada de hoje do Bom Dia Jacarei. Que iniciativa bacana, né, vereadora? Realmente um site que pode disponibilizar as fotos dos animais que estão lá no abrigo, para as pessoas terem noção, assim como a participante da matéria comentou, de tamanho, enfim, macho, fêmea, e poder ali, né, escolher um próximo pet, né? É, isso aí. Também, gente, fazendo observação para você que está em casa, não queira adotar só filhote. As pessoas têm esse negócio, ah, eu quero um filhote, eu quero um filhote. Adotar animal adulto é maravilhoso. Eu tenho 16 hoje na minha casa, né? Todos adultos. Eu resgatei todos adultos, né? Então, são animais que acabou ficando comigo, assim como minhas outras assessoras também, tem muitos animais, né? E a gente tem alguns animais em lares que a gente paga para o animal ficar em abrigos, né? Mais uns 40. A ONG tem um total de mais de 100 animais. 100 animais. É. Então, eu achei super legal essa iniciativa do Poder Executivo, porque você pode olhar o animal ali, né? E eu achei muito bacana outro dia uma senhora que adotou um animal idoso para poder dar uma dignidade maior para ele, tá? Então, é muito bacana esse tipo de atitude também. Eu estou com uma idosinha, uma shih tzu, que eu resgatei faz umas... Acho que quase um mês já, né? A Zafira. Ela perdeu um olho, ela estava com bicheira no olho, né? Eu vou estar postando até a imagem dela, que ela estava, assim, muito debilitada. Agora já está gordinha, né? Está com os pontos no olho ainda, né? Saía bicho, assim, bicheira do olho dela. E ela é muito fofa. Até eu tenho trazido ela aqui para a cama municipal, né? Ela fica lá no meu gabinete comigo. E é muito pequenininha. Eu tenho uns animais pequenos, eu achei que fossem pequenos. Perto dela é muito pequenininha. Ela, então, ela foi resgatada. Eu resgatei, né? Ela estava na zona rural e foi abandonada, né? Num sítio. E me chamaram, eu fui resgatar e eu resolvi ficar com ela porque eu sei que eu vou poder, eu vou confiar em mim, né? Não que eu não confie nas pessoas, mas eu não quero mais que ela sofra nem mais um dia na vida dela. Então, ela está sendo muito bem tratada, já está gorda e gordou uns três quilos já, está redondinha, né? E é isso, gente. Dê a chance para um animal adulto. Outra coisa, o canil, ele está ótimo para visitação, tá? Fazendo aqui a observação, né? A gente tem que falar o que a gente faz. O canil foi reformado, né? O ano passado, através de uma emenda impositiva de 500 mil que eu mandei. Ele não foi ampliado, infelizmente, teria que ter sido ampliado, mas não colocaram essa ampliação. Mas ele foi reformado, então, já está um lugar visitável, né? Então, visite para você conhecer os animais pessoalmente também. Sim, realmente a estrutura está muito boa, né? As baias estão, assim, adequadas, né? Para manterem ali os animais. Realmente, uma visita ali, a gente aconselha, né? Que quem queira, né? Adotar um animal possa lá fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Você vai visitar, é o tipo do abrigo que você vai visitar, você não vai ficar com dó dos animais, assim, dó, entendeu? Porque tem abrigo que você vê ali numa baia pequena. Lá eles estão em baias, só que antes de fazer a reforma, eu também mandei emenda para fazer um espaço pet, tipo um solário para eles saírem, sabe? Então, quando vai limpar o canil, eles ficam brincando lá de fora. Então, eles correm, brincam e tal e depois eles voltam, né? Então, não é um local, assim, ruim para os animais. Está um lugar bom, sabe? Que eles tenham, assim, uma certa liberdade. Sim, eu acredito que é excelente, né? Tudo. Para os padrões, né? É um abrigo, realmente, para que, claro, a gente deseja, né? Que seja cada vez mais transitório, o animal chegue, seja adotado e dê espaço para outro, né? Enfim, então fica o convite. Se você estiver pensando em adotar um animal, entre lá no site Adote, lá por meio da Prefeitura Municipal, para que você possa conhecer os animais. E até a gente reforça, né? Não só na idade, mas também para o tutor, né? Não ter essa preferência também, muitas vezes, por raça, né? Às vezes, não querem adotar um vira-lata porque quer um animal de raça e os animais que estão lá são vira-lata, mas também, claro, né? Serão, enfim, fruto de muito carinho, né? Que os tutores podem receber deles. Então, eu tenho 15 vira-latas e a ONG, eu acho que não tem nenhuma de modo de raça, tá? Essas cheats foi que apareceu. Uma das coisas que as pessoas falam, uma besteira também, nas redes sociais, teve uma moça que falou lá que eu só resgatei o animal porque era de raça. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa fala sem noção nenhuma, sabe? Eu fui lá, a cachorra estava destruída, entendeu? Com bicheira no olho, eu não ia deixar de resgatar um animal só porque ela era de raça. Então, é o que eu falo, a pessoa não conhece o trabalho da gente, mas hoje tem os julgadores da internet, né? Esses haters horrorosos que entram na rede social para não falar nada de bom para você. Ela não reconhece aquilo que você fez de bom. Ela fica caçando alguma coisa para ela poder falar mal, né? Isso é muito triste, porque o mundo, na minha opinião, está definhando. Então, por isso que eu prefiro cuidar muito mais dos animais, às vezes, dou muito mais importância para eles, que são seres que só transmitem amor para a gente. Então, mais amor aí também, né, gente? Pelos animais, pelas pessoas, que eu acho que a gente está precisando, né? Pois bem, vereadora, eu gostaria de agradecer a sua participação na edição de hoje do Bom Dia. Se você quiser deixar algum recado final, alguma observação, pode ficar à vontade. Gente, eu queria falar aqui muita coisa para vocês, mas não dá. Mas eu queria principalmente agradecer o apoio maravilhoso que eu recebo de algumas pessoas, o reconhecimento. É muito bacana quando eu estou na rua, né? E algumas, nossa, muitas pessoas vêm conversar comigo, sabe? É lógico que nem todo mundo gosta de todo mundo, infelizmente, né? A gente é muito julgado, né, pelo trabalho que a gente faz, mas eu agradeço o apoio das pessoas, o apoio nos eventos que a gente faz, o apoio de doações, muito obrigado de coração. A gente não consegue trabalhar sozinho sem a ajuda das pessoas, né? Por isso que eu fundei a ONG em 2013, que era justamente para ser uma ONG toda registrada, bonitinha, tá? Hoje eu sou voluntária, não sou presidente da ONG, eu sou voluntária, continuo ajudando, claro, né? E adote um animal adulto, não maltrate animais. Se você ver algum maltrato de animais, você liga para o 08016 3010, que a Diretoria de Proteção aos Animais vai tomar conhecimento disso e vai ver o momento correto que a gente está averiguando. Às vezes demora, tá? Tudo demora, né? Às vezes é muita denúncia, não dão conta, mas a gente está procurando melhorar nosso trabalho e lembrar que antes de eu estar aqui não tinha nada. Não tinha diretoria, não tinha averiguação de maus-tratos, não tinha nada, praticamente nada em Jacarei. Hoje nós temos castração gratuita, 260 por mês, vacina as V10 que eu envio, gratuita, sabe? Carro para transporte de animais que eu enviei também, viatura para GCM, averiguar denúncia que eu também enviei. Então, ação para as ONGs. Então, a gente tem muita coisa que antigamente não tinha, né? Então, procure valorizar isso porque é isso que empurra a gente para frente, né? Quando a pessoa valoriza nosso trabalho, a gente tem mais garra para lutar. Agora, você só escutar coisa negativa não é legal, né? E os animais também são importantes, a gente tem que entender isso. Muito bem. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E claro, deixo as portas abertas para que, numa próxima oportunidade, você retorne para conversar com a gente. Muito obrigado pelo programa de hoje. Obrigadão. A gente fica por aqui. Ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto